Olá galera, sejam bem vindos a mais um vídeo E falando um pouco aqui Então vou falar de novo E galera, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Falando um pouco de tampa aí Que eu não tô trazendo um vídeo aí pro canal É Uma paradinha aí rapidinho Fazer algumas coisas aí Tá ligado E eu vou contar as novidades aí Que servem pelo Free Fire que eu peguei Peguei esse boletim Que eu tô estranhando Então vou botar com o fio aqui pra vocês verem aqui Esse carinha aqui Vou deixar a roupa minha Também peguei isso aqui agora Agora é mesmo Eu peguei muita coisa Que vai do Peguei isso E também peguei esse pacotezinho aqui Peguei esse pacotezinho aqui Pacotezinho aqui Que é chave pra caramba Não falei pela camisinha aí do Brasil Camisinha dos caras Mas peguei a camisa Ali do Brasil E Peguei a camisa da Kelly Kelly O primeiro Pina Né E tava coletando aí um pouco né E eu vou colocar pra pegar aquele personagem Aí Tem esse negócio de tijolo aqui Que eu não sei como que funciona isso aqui gerido Sabe Mas Tudo bem Tá tudo legal Acabei de jogar uma partida aí Dei uma hashtag Uma partida da redenção Tá jogando aqui agora Né Olha isso aqui velho Olha o tanto de dinheiro que eu tenho que pagar pra pegar esse aqui Eu não tenho Eu não tenho Então quando eu fui botar meus diamantes Botei pelo celular da minha mãe Porque o meu Tava dando erro aqui De Não Entrar os diamantes Aí Eu fui lá Pestalei O que eu falei Bem na conta No celular da minha mãe E tive que logar Minha ponta bem no celular dela E botar o Gima Pra me gastar aqui Mas aí Botar aí no dinheiro aí E botar Comprar um GIFIC CARD Pra mostrar aí Gravando o vídeo aí E olha só galera Olha isso aqui Olha isso aqui Tá dando a calça Angelical Angelical Olha isso aqui Angelical Cara Angelical O que que o pai tá dando Ai Negócio Todo mundo fala que é Feminino 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 Mas não é galera O GSE aí Da Laude Gravou Falando que vai dar Negócio da Laude A gente que Olha lá Negócio da Angelical Aí E tá Tão ali mesmo Tão ali mesmo Pra você ficar Esperte Olhando sempre Sufifire Pra você Lugar a sua conta Então Então Tava sempre Planando aí Sufifire Pra não tá Vendo as coisas Tá Pela só Eu gostei muito dessa Dancinha aqui Olha só Tô querendo muito Gravar um vídeo Pra pegar o dia Mais Vou pegar essa Dancinha aqui Olha Ali E esse aqui é Muito legal E esse aqui é do passo Esse aqui é do passo Batalha de dança Esse aqui é do passo Do jato Do jato Do jato Do jato Do jato Do jato É do perigoso Vou tá comprando Esse passo aí Também galera Vocês não sabem Olha só Aqui velho Tanc 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 Então Muito legal Isso aqui Você vai poder Tá ganhando Um joguinho Do tijolo Joguinho do tijolo As seguintes coisas Você vai tá jurando Vai ter flores Do amor Cara Flores do amor Cara É Tenho nada Engraçado Flores do jato Essa aqui é a mochila Do jockey E anjos E as bençãos Do diablo 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 Tá E O resto é do bosta Tá Vocês que vão dar O patrão Do Snoop Dog Já tem E a Seu roda Já tem Tem um montão De coisas aí Que vocês não viram Tá E olha só Tava aí Juntando Six of the Diamants É Vai vai Eu sou ansioso E gasta Tudo de uma vez Tá Então aqui Tem essa mochila Do jockey Que eu já tenho Né Como pude falar Pra vocês Essa aqui Que é do evento Eu chego muito Da hora Ela Muito bonita E Eu ganhei Só tenho Diamants Royale Eu acho que Segui gravando Um vídeo Juntando Ela E Também Tem essa mochila Paraquedas Aqui Que eu não mostrei Pra vocês É Eu tenho Essa E Eu não sei se Essa É Essa É uma Mosta Fome Tu vai no mercado Comprar alguma coisa Pra comer Já tem Um skin Do céu Rosa Que eu não mostrei Pra vocês Tem Isso aqui Tem Essas Vem aqui Essas Vem do passe E olha só Olha que Que bonito Cara Permanente Cara Permanente E olha que Eu ganhei Olha 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 que Eu também ganhei Ai 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 Não tem nada Engraçado Olha que Eu ganhei Ai 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 Ninguém muda Olha que Eu ganhei Ai 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 3 dias Olha que Eu ganhei Permanente Ai 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 5 dias 6 dias Ai 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 Esse aqui também é permanente Tá bom É uma bosta Olha isso aqui Que tem Olha isso aqui Que eu ganhei Também Tá bom galera É Vou tá jogando uma partida Com vocês É 6 minutos de jogo E o áudio vai tá saindo Um pouco ruim É que dá Porque Você sabe né É O áudio que não é de alta qualidade Não Tá ligado Não gosta Que é de 2 de outro E não Tá ligado É que não é alta qualidade Não Vocês devem tá pensando Aí vendo meu vídeo Aquela mulher lá Que tava Tava lá Chegando a ela Era meu irmão Era meu irmão Tá cheio de palhaçada Ele é muito chato Sabe Ele Ele não dá mais briguinha Que do nada Ele Meu irmão é muito chato Ele Ficou me xingando lá Falando Minha irmã Gente 5 anos Eu não tenho canal Eu parei um pouco Aí de gravar o vídeo Eu não sei porquê Porque tava Minha mãe Tava resolvendo Uma briguinha Aí Eu pensei Que não tinha mais Brumizinha aqui Agora eu fui dar uma Molhada Eu achei Então Aí meu irmão é muito chato Na troca Vamos ver se eu consigo Pegar esse vídeo De novo Maroe 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 Agora eu sou Relysmein Tem 3.625 Abaços Ó Seu Seu melhor desempenho Foi na temporada Oito Seu maior Rank Zima Três Que foi na temporada Oito Ok Na temporada Oito Sobreviveu Por Nove Mil Minutos E 228 Na parte Você ficou no top Dez Em 284 Partidas Eu Dei 120 Boyais Na ranqueada Pertenceu De Jogadores Abatidos Eu não sei Você Deve Pelo Oito Spade Você deve Ser Um grande Jogador Em equipe Seu Parceiro Quer Que Fale Botou Seu Parceiro Mais Confiável É Esse Que É O Meu Irmão Tá Então É Então Dei uma pausa Que rapidinho Olha só Minhas emblemas Foi do Parcelí Do Que Eu Peguei 134 Da Bomba Eu Peguei 129 E Do Egito Peguei 162 Daquele Ali Do Dragão Peguei 165 Do Pantera Peguei 160 E Aqui Eu Cumprei 285 E Aqui Mestre Da MP40 Passando Mais Conte Algo Normal Amador Guru Da Ranqueada Vigador Equipe Guerreiro Na Terra Não Dá Pra Reivindicar Isso Aqui E Pô É É Né Mano É Se Que O Vídeo De Hoje Mano Trazem Com Você Só De A Gostar É Bota Soz Que Falar Que O Canal Vai Ta Sempre Aberto Aí Mano Tá Porque agora eu vou estar saindo aí, galera Por favor, não se esqueçam de deixar o like aí embaixo Porque só vem que dá uma vez que o canal tá voltando aí E eu tô tempo sem gravar o vídeo, né? Então, é isso Valeu Fuuu